Música Aquela volta das flores Ela dormiu a orar Me confessei pelo amor Fiz os seus olhos chegarem Pois ainda é lá mesmo assim Ela gostou de mim As mortes estouram Se não foi pra isso E mudou um outro meio E eu sei quem foi Agora pra lá Música Foi numa volta das flores Com uma moça dançando Era mais linda que as flores Cançando eu me abençarei Naquela volta das flores Ela dormiu a orar Me confessei pelo amor E Jesus foi só mexendo Coração feliz Ela disse que Eu já me confessei Na minha vida e esperança Eu já sou do Senhor Que razão por te atrair Pra consolar o meu amor Vindo na volta das flores Vou contigo os braços meus Música